O nosso Viva Bem está começando e hoje nós vamos falar de corações apaixonados. É, o amor está no ar. Da amizade ao namoro, depois poderá vir o casamento. E hoje é cada vez mais comum pessoas com mais de 60 anos se apaixonarem, sabiam? Mas será que amamos da mesma forma de quando éramos jovens? Ah, já se perguntou isso? Para falar sobre este assunto, eu converso com o psicólogo Diego Vilas Boas da Rocha. Ele é especialista em sexualidade humana, também é terapeuta sexual e vice-presidente da Sociedade de Psicologia do Estado do Rio Grande do Sul. Doutor Diego, é um prazer lhe ter no programa. Antes da gente começar a conversar, eu vou chamar agora um case da Dona Santa e do seu Adão. Vamos ver essa história? Em 2010, seu Adão, natural de Santa Maria e Dona Santa, natural de Soledade, casaram-se na Capela Ecumênica da SPAM, Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados. Na época, ele tinha 71 anos e era seu segundo casamento. Ela, por sua vez, tinha 80 anos e estava no terceiro matrimônio, mas era a primeira vez que usava o vestido de noiva. O namoro durou oito meses até oficializarem a união. Nós te conhecemos numa vestida que saiu lá na Ristinca, que eu te contei, que todo mundo dançou. Eu sentada lá, olhando, e ele, dele, dançar. Estava eu, assim, pensando, gostei um pouco dele. Aí, eu procurei ele. Não, não tem jeito nenhum. Depois, quando nós fomos para sair, que eu estava sentada lá na frente, lá no banquinho, aqui, postou o ônibus para nós virmos embora. Aí, ele sentou ali do meu lado. Aí, eu disse, oi, o que você está fazendo aqui? Ele disse, eu estou sentada aqui porque eu estou cansado. Aí, tá, ele veio embora, eu também vim. E eu estava sentada ali na frente, no outro dia. Ele veio aí, tudo parceiro. Aí, ele, o que você está fazendo aqui? Porque eu disse que eu não queria, não queria sentar do meu lado. Aí, ele disse, é, eu me arrependi. Ele disse, se tu quiser namorar comigo, eu aceito. Mas, eu não quero casar contigo, é só uma amizade. Eu não estou pedindo mesmo para casar contigo. E aí, começou. Dentre os oito meses, nós casamos. Eu resolvi pedir ela em casamento. E que eu comecei a gostar dela. E aí, eu pedi ela em casamento. Devotos de Santo Antônio, Seu Adão e Dona Santa, hoje, completam três anos de casados. E consideram-se eternos namorados, Os companheiros e amigos. Eles comentam que não dá para andar de namorinho. É preciso casar e se amar. Se não, segue cada um o seu caminho. E deixam um recado aos mais jovens. Imagina casar com uma pessoa, tem que gostar um pouco. Porque se não gostar, não dá certo. E o senhor, seu Adão, o que que acha? Eu gostei dela. Aí, eu repis as minhas cabeçadas. Então, mãe, resolvi de querer ela em casamento. Vamos, vamos lá, teu beijo. Aqui. Isso. Que emocionante, né, doutor Diego? Ver realmente a forma como se expressaram. Tem trechos dessa conversa, né? Dessa entrevista, melhor dizendo, que poderia estar na boca de um jovem. Com certeza. Se não quisesse sentar do meu lado, eu gostei de ti. Quer dizer, entende? Eu estava te olhando, eu resolvi realmente te pedir em casamento. Isso não tem idade. E a própria desenvoltura. Eu gostei, eu resolvi me aproximar. Eu busquei essa relação, ou pelo menos estava aberta, estava aberta para ver o que poderia acontecer dali. Claro. Eu acho que esse é um caminho muito bonito da gente olhar. Essa disponibilidade afetiva. Não quer dizer que vai ter alguma coisa ou não ter. Ah, perfeito. Isso é vida, isso é saúde? É, com certeza. Porque quando a gente vai falar de namoro, de sexo, terceira idade, é importante que a gente pense muito como é que está a qualidade de vida dessa pessoa? Como é que está o despertar para a vida? A alegria disso? Você já se enamorou pela vida hoje? Eu acho que essa é a pergunta. A pessoa que não está enamorada pela vida não está disponível para a sexualidade, principalmente na terceira idade. Ah, perfeito. Principalmente na terceira idade. Então, em qualquer idade? Em qualquer idade. Mas principalmente na terceira idade, se você já está desinvestido, sem desejo, por várias outras coisas que antes te davam prazer, a sexualidade é mais uma faceta da natureza humana. Se as outras todas estão mais tristes, mais devagar, essa provavelmente, na verdade, certamente, vai também estar mais desinvestida. Claro, claro. Sem tanto sabor, sem tantas cores, sem tantas alegrias, e talvez sem tantos sofrimentos também. Porque amar também está muito próximo do sofrer. Ah, com certeza. Do se angustiar. Com certeza. Isso em qualquer idade. Vocês aí de 15, 20, 25, estão concordando? Amar também dói. Dói, com certeza. Por isso que tem que saber lidar, né, doutor? Opa, com certeza. Tem que poder e tem que saber lidar com essas emoções e se permitir. Tá. Isso é viver também, né? Certo. Mas nós estamos, não sei se concorda comigo, pelo menos a minha visão, nós estamos numa sociedade que está se individualizando, infelizmente. Ou se fechando, né? As pessoas estão se fechando. Amar quer dizer estar aberto ao outro. Foi o que essa história mostrou. Um olhou para o outro, mas um estava aberto para o outro. Ela estava aberta para recebê-lo. O que é que tu veio fazer aqui? Adorei, né? O que é que tu viesse aqui? Isso é porque eu estava cansado. Primeira desculpa boa, né? Eu vim sentar do teu lado porque eu estava cansado. Mas podia sentar em qualquer lugar. Veio por quê? Depois ele disse, gostei dela. Quer dizer, esse aproximar-se e estar disponível, doutor, é o que nos leva a gerenciar melhor amor em qualquer idade e principalmente na terceira? Estar disponível. Tu trouxeste duas coisas importantes. Uma é essa questão do individualismo da sociedade e a outra é do estar disponível. E quando a gente fala que a gente tem que estar disponível para si, primeiro é o gostar de si. Mas o gostar de si não quer dizer só ver a si e não ver a sociedade, não ver os outros, não prestar atenção. Mas no momento que eu consigo saber os meus gostos, os meus valores, ali eles abordam essa questão de valores também. De valores, exatamente. Por exemplo, eles consideram que tem que casar que não pode ficar de namorinho. Um outro casal pode dizer, eu não tenho mais idade para casar, mas eu posso fazer namorinho. E que tem isso. São valores. São valores. E os dois podem se dar bem. Pode. E esse olhar, esse estar pronto para isso é que é um passo importante. Eu acho que tem uma coisa bacana que quando aparece uma certa regra de etiqueta, como é que eu vou chegar ali e dizer tudo o que eu estou pensando? Não, vou chegar e dizer que eu estou cansado. Ah, perfeito. Deixa eu ver aos poucos. Claro. Se eu disser tudo de uma vez só, isso também em qualquer idade, eu já vou assustar minha companheira, meu parceiro. Claro. Hoje em dia, na terceira idade, tu vê muito mais também as mulheres tomando iniciativa. Que aqui também. Viu agora no finalzinho? Ele beijou aqui, ela disse, beijou aqui. É na boca, né? Somos casados, inclusive. Vão beijar na boca, né? Com certeza. Mas essa atitude das mulheres, inclusive, ela é mais velha que ele. Ela esperou ele vir. Mas, aquelas regras, né? Antigas. Antigas. Porque hoje as mulheres não esperam, né? Mas as regras antigas. Ele tem que vir. Eu estou esperando. Ficava olhando, ele dançando. Ela disse, né? Ele dançando muito e ela esperando. E ele veio. Isso. Mas eu espero ele vir, mas eu também alimento. Ah, isto. Eu também invisto. Isso é o jogo a dois. Isso é o jogo. Isso é a sedução. Certo. Que não é necessariamente em palavras, mas é em olhares, em toque. Às vezes, aquele sentar do lado já tem um poder de sedução enorme. Por que? O que está fazendo aqui? O que o outro está pensando? O que ele está... Mas se está aqui, porque quer alguma coisa comigo? Então, isso... A falta das palavras, às vezes, comunica mais do que ele falar toda uma... Cantadas que ele pode ter usado durante toda a vida dele, que funcionava. Mas esse estar junto é muito importante. Olha, o doutor está falando agora para vocês aí, de 65, 70, que dizem assim, ah, mas eu não estou namorando porque eu não sei o que dizer. O doutor está dizendo que não precisa nem dizer nada. é tomar atitude. Sim. É estar disponível. Com certeza. Né? Doutor, mas a questão que as pessoas colocam assim da sociedade, pessoas da terceira idade tiveram essa formação muito mais rígida, nem se fala, né? Era outro mundo. Começando que era século passado, né? E neste século estão atuando. Quer dizer, o que a sociedade vai dizer? Eu convivo muito com os idosos na questão do teatro e até muitas mulheres dizem assim, eu tenho vontade de namorar, mas o que os outros vão dizer? O que o senhor diria para essas pessoas que estão freando a sua vontade de convivência porque o que os outros vão dizer? Isso que tu disseste é bem interessante. Eu digo para os meus pacientes mais velhos, eu tenho vários pacientes que são bem mais velhos do que eu, digo, do século passado eu também sou. Claro. Porque estamos no século XXI. Então, aí que já começa a descontrair essa brincadeira, essa possibilidade. O que a gente pode dizer, né? A sociedade existe, existe família que é muito importante, o que a família está pensando, porque ele vai se sentir pressionado ou oprimido ou pelo menos levar em consideração sobre sua família, se ele tem família, se tem filhos, netos, que normalmente todo mundo vai querer palpitar e dizer. Exatamente. Não querem que palpite na vida deles, mas eles palpitam na vida do vovô, né? Que não pode. E outra coisa que tem muito é os papéis sociais. E eles estão mudando e começa muito por aí. Quais são os papéis sociais que mudaram? Antes, casava, tinha filhos, ia cuidando dos filhos e tudo bem. Hoje é a sociedade com mais trabalho, mais coisa. Então, tu vai delegando. É para a creche, é para os avós. Aí os avós têm aquela função de tem que cuidar. E hoje os avós estão se rebelando, estão dizendo que tem uma vida pessoal também. E tem, né? Nós vamos a um pequeno intervalo, a gente retorna pegando essa questão desses novos papéis sociais, dessa nova, graças a Deus, sociedade, que tem toda uma parcela de pessoas com muita experiência de vida. E isso, a gente não compra ali na esquina. Nós já voltamos. Estamos voltando então ao nosso Viva Bem de hoje. Eu continuo conversando com o psicólogo Diego Vilas Boas da Rocha, especialista em sexualidade humana, também terapeuta sexual e vice-presidente da Sociedade de Psicologia do Estado do Rio Grande do Sul. Doutor Diego, a gente falava antes do intervalo sobre a questão dos papéis sociais. Nós estamos realmente no outro, até posso dizer no outro, né? um novo século, uma nova forma de ver, com uma população de idosos que crescem no mundo inteiro e que essas pessoas estão convivendo com todas as faixas etárias. Eu não convivi com meus avós, meus netos estão convivendo com bisavós. Quer dizer, tem toda uma questão e esses papéis também estão mudando. Vamos continuar a nossa conversa então? Com certeza, eles estão mudando e eu não diria nem só estão mudando quanto estão mais flexíveis. Ah, ok. Porque hoje é importante que o idoso que está nos assistindo ou a pessoa que está no seu processo de envelhecimento possa estar fazendo escolhas. Essa que é a grande coisa. Porque antes esses papéis eram mais estanques. Então, agora chegou a hora de cuidar dos netos, chegou a hora de baixar a bola, vamos para o tricô, vamos ficar mais em casa, vamos... Muitos familiares utilizam, chegou a hora de se acomodar. De se acomodar. Vó, mãe, você tem que te acomodar. Pai que está na empresa, tem que sair, não interessa se ele está com condições de produzir ou não, mas já passou o seu tempo, para, descansa. E hoje não tem tanto isso mais. Que coisa boa. Hoje tem a possibilidade de se escolher. Não, eu quero continuar, eu não quero me acomodar, eu quero, eu estou me aposentando, mas eu quero mudar minha perspectiva, eu quero voltar para a faculdade, eu quero abrir um novo negócio. Eu quero ter uma nova companheira, eu quero ter um novo companheiro, estou sozinha há muitos anos, estou sozinha há muitos anos. É ou não é? Com certeza, quero de novo me dispondo a namorar, ou nem isso, quero ter um companheiro, mas quero estar saindo. E no momento que eu vou sair, vou fazer o meu lazer com meus amigos, minhas amigas. Começa por aí, né? A dança hoje, que voltou em todas as idades, é um negócio lindo, porque tem todo um enamoramento, tem todo um flerte que recupera o olhar, que recupera o sentir. Numa sociedade hoje que está tão rápida, tu tem que parar para dançar junto, dançar colado, e isso eu acho que é de um charme e de uma elegância tremenda e contribui muito para as pessoas. E aí, essa contribuição para essa saúde psíquica deste idoso. A gente sabe que a saúde física está conectada diretamente com a saúde psíquica. se é um idoso triste, ele vai ficar com o corpo mais doente. Evidente, o corpo fala, já disse Pierre Weil, né? O corpo vai falar esta tristeza emocional de estar sozinho, de só ficar na frente de uma televisão, ou de dormir muito, além da conta, ou de ficar calado, não participar das conversas. Eu estou dando dados que a gente vê no dia a dia nas casas das pessoas, né, doutor? Sim. O enamoramento em si, de si, é extremamente importante. É isso que a gente falava, esse ficar parado, ficar calado, muitas vezes é porque ele não está se autorizando também. A gente não pode culpabilizar a família só. Fala um terapeuta sexual dessa faixa etária, claro. Eu não estou... Mas vai estar chato lá. Às vezes tem amigos que convidam. Fulano, vem na minha casa, então, tomar um chá, ver um filme. Não, não sei o quê. E aí ele vai ficando. E muitas vezes a importância dos próprios amigos é convidarem mais, ir em mais, ir em buscar, ir em si. Ele é teu amigo, tu conhece. Já conhece há 20, 30, 40 anos, tu sabe como é que é, como é que faz para convencer. Então faça, convide para sair, convide, mas também, a pessoa também pode estar feliz em não querer fazer. Ah, ok. E essa é a diferença? Uhum. Essa é a grande diferença. Tá, é identificar se ele está feliz sendo assim. Eu posso estar gostando, eu posso estar à vontade. A mesma coisa que a gente falava da dança, eu posso estar indo, saindo só para dançar e o meu prazer ser só dançar. Ou não quero ir dançar, ou quero só ver, ou quero ir ao cinema, né? E tantas outras coisas. Doutor, mas uma questão que a gente não pode deixar de falar, o senhor como terapeuta sexual, é aquela questão que é dos papéis sociais também, me parece, está interligado, de que idoso não esqueceu o sexo. Ah, agora me aposentei. a gente ouve dos próprios idosos dizerem assim, me aposentei para tudo. É uma decisão adequada para essa faixa etária? O senhor tocou numa questão assim, estar feliz é o fundamental. Mas a maioria me parece que não está feliz, né, com esta falta de convivência. E a questão também desse relacionamento sexual dos idosos. A Organização Mundial da Saúde coloca alguns pilares da qualidade de vida, que são o trabalho, as relações sociais, as relações familiares e a vida sexual. São pilares da qualidade de vida. E um outro pilar que hoje cada vez mais tem se trabalhado é a questão da espiritualidade. Certo. E principalmente quando esse processo de envelhecer aumenta, a gente normalmente atende e começa a perceber melhor essa questão de vida, de morte. E aí é o momento de mais se voltar a repensar esses valores, repensar esses investimentos na sexualidade, de como é que eu estou fazendo. O desejo não morre. Eu posso ajudar a matar, eu posso estancar. Por que ele não morre, eu digo isso? Porque ele é uma parte integral da personalidade humana. Se eu estou viva, ele está vivo também? Ele está vivo, ele está em algum lugar. Ele pode estar ali botado, a gente pode ter posto para dormir. Pode. Mas ele está ali. E quando começa a estar disponível, hoje chega casal, chega com, até por causa da questão de Viagra, outras coisas, o casal quer voltar, quer se enamorar de novo, e aí vem com uma queixa que é uma queixa nova, para homens, para mulheres já tinha. Eu tenho desejo de ter desejo. Isso se ouvia mais das mulheres. Isso. Porque às vezes vem com aquela coisa dificuldade de orgasmo, e outras faixas, mas não, eu tenho desejo de ter desejo. Como isso é importante, eu estou aberta a querer. Ou seja, começou, então, a despertar o que já estava adormecido. Exato. Esse desejo de ter desejo é o primeiro alerta. Com certeza. E aí chega lá para conversar, e a gente vai trabalhando com eles, o que está acontecendo, como é que está. Outra coisa, o homem, ele chega com uma postura, se vida sexual tem que ser minha vida sexual de 18, quando eu tinha 18 anos. Essa não vai ter mais, meu amigo, com certeza não. Eu brinco de um caso de consultório, ele falou assim, de 20 anos, 20 anos atrás, eu assim, vamos ver o que dá para fazer, o que dá para tentar. Não, de quando eu tinha 20 anos. E a gente começa a falar com eles, com homens, assim, mas joga bola do mesmo jeito, ainda joga bola, joga tênis. não faço mais isso, ou faço isso mais moderado, com mais técnica, mais na qualidade, menos na quantidade. E aí eu começo a falar com eles, e no sexo, será que não dá para pensar assim? Claro. Às vezes tem uma ideia de que o sexo é penetração, que a ereção tem que estar extremamente firme, senão não vale. e o sexo, quanto mais, melhor feito, ele é mais carícia, ele é mais toque, é mais sedução, e o próprio corpo, a partir dos 48, 51 anos, começa a ter todas umas mudanças anatômicas e fisiológicas que são importantes de se conhecer. Ele começa a reagir mais devagar, ele precisa ser mais investido, tanto o homem, não vai ter aquela ereção, muitas vezes a mulher também espera que ele já tenha uma ereção, não teve ereção, é porque não gostou de mim, porque me achou velha, me achou feia, eu estou gordo, eu estou isso, e não tem nada disso. E ele está louco de vontade de ter ereção, mas continua investindo, não cobre tanto, a autocobrança gera ansiedade, a ansiedade leva a disfunção erétil. É inimiga, exatamente. Às vezes, eu também quero agradar tanto que eu vou lá e vou cheio de compromisso, não, eu não tenho a ereção, mas eu vou fazer tudo possível, e eu paro de me divertir, eu paro de curtir, e a minha companheira vê isso na hora, que eu estou ali só imbuído em fazer tarefas e não está curtindo aquele espaço com ela, aquele momento. E a mesma coisa para a mulher, ah, mas eu não estou com desejo. O desejo da mulher, e diz isso muito nas pesquisas atuais, Carolina Bassoma que pesquisou muito sobre isso, ele vem mais, ele é diferente do desejo do homem, ele vem mais com o toque, com o investimento, com aquela palavra, e aí vai seduzindo aos poucos para chegar de noite. E aí vai ele, e mesmo no estímulo tátil, vou lá, um abraço, muitas vezes, é muito mais sedutor e muito mais investido de sexualidade do que um toque numa região genital. mas o que o senhor está colocando aqui é importantíssimo num programa como esse que a gente tem esse compromisso de viva a bem porque a gente merece, que nem eu digo no final do programa. Na realidade, esse autoconhecimento é fundamental, o conhecimento do outro e o respeito a este ritmo de cada um é fundamental, né, doutor? E o senhor coloca de uma forma tão clara para todos nós de que esse descompromisso de como é que vai ser, a gente não sabe e olha, nem os jovens, nem os jovens, os jovens quando planejam muito, a gente vê isso, ouve na fala deles, né, se planeja muito, me parece que a gente está falando de uma questão humana aqui, que é da sexualidade humana, que muitas regras e muito planejamento só vai frustrar, porque depende disso que o senhor estava falando, né, do desejo, da disponibilidade, de cada um tem o seu jeito de chegar, de que um bom abraço vale muitas vezes até muito mais do que um aconchego mais direto, né? Quer dizer, é o autoconhecimento e é a disponibilidade também para conhecer o outro, está envolvido, né, doutor? Hoje parece que nos vendem uma propaganda que é a sociedade do êxtase. Exato. e esse é um caminho que não é o correto. Para jovem também não, só o êxtase, só o maravilhoso, só o sobre-humano, a gente vê isso na TV, nas revistas, como outra coisa que chega às vezes consultório, eu estou falando de sexo aqui para todas as cidades, na verdade, eu não tive orgasmo, e aí tu vai ver, ela teve orgasmo, ela não teve, como foi da revista, uma revista estava... Como descrevia. Como descrevia, então eu achei que isso não era. O orgasmo do homem na terceira idade, ele também vai mudando, ele não tem mais aquela eminência ejaculatória, aquela força, mas ele tem prazer. Compensação também pode se prolongar mais, inclusive, o ato sexual, e pode ser visto outras formas de ter prazer. Claro, claro. Bom, a gente poderia continuar mais uma vez, que nem eu digo aqui, esse programa a gente poderia continuar, né? A gente volta a falar desse assunto. Se interessaram, mandem e-mail para a gente, peçam que o doutor volte ou que a gente reprise o programa também. Certo? Doutor, muito obrigada pela sua participação, sempre falta tempo, né? Mas foi um grande prazer lhe receber aqui, a gente trouxe esclarecimentos importantíssimos para que as pessoas tenham mais vida, com mais qualidade. Este é o nosso ponto do programa. Eu vou pegar a sua mão, porque a gente termina sempre de mãos dadas aqui, porque me parece que o mundo fica melhor quando a gente dá as mãos. Opa, com certeza. Se a gente não puder estar sempre na flor da idade, que a gente possa estar na flor da nossa idade. Perfeito! Isso é uma poesia do Mário Quintana. Fechou bonito, né? Com o nosso grande poeta. Muito obrigada a vocês que estão sempre aqui e viva bem, que a gente merece.